E isso também do Brasil? Não, sobre isso eu também não sabia. Mas essa coisa muito rara realmente existe no Brasil? Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rossinha que estuda português. E estuda os brasileiros, porque vocês me falaram que vocês precisam ser estudadas pela NASA, mas vocês vão ser estudadas pela Rossinha. Agora vou assistir o vídeo que chama 5 coisas que o Brasil tem e você talvez não sabia. E você gringa talvez não sabia, agora vou saber. Curiosidade sobre o Brasil, um dos mais tipos dos vídeos preferidos, porque sempre é interessante pra caramba. E vocês também, bem frequentemente me perguntam as coisas sobre a Rússia. Quantos graus negativos tem na Rússia? O que os russos bebem? Como eles se divirtem? O que as russas adeiam? E você sabe o que é 3 meus ótimos amigos lá na Rússia? Resida, Damir e Victoria. Eles fazem vídeo sobre a vida deles na Rússia em português. E isso mesmo, os russos que também estudam português e fazem vídeo exatamente para os brasileiros, para mostrar a vida real dia a dia dos russos. Recomendo muito o canal deles para vocês, gente. Olha o que eles fazem lá. Diferentes festas russas, comida tradicional, jogos no neve e viagens dentro da Rússia. Eles têm grande vontade para visitar o Brasil um dia. Então, dá uma olhada no canal deles. O link aqui mesmo no descrição do vídeo. E agora vamos descobrir curiosidades sobre o Brasil que, provavelmente, a gringa russa não sabia. Dimensões continentais, uma diversidade impressionante e contrastes que pouco podem ser vistos em outros cantos. O Brasil tem de tudo um pouco e é preciso mais do que uma vida para conhecer tudo que nele existe. Eu concordo. Sempre, sempre tem as pessoas que me perguntam, tipo, Olga, quantos dias precisa para uma viagem no Brasil? Não sou para ver tudo. Uma viagem. Sou uma viagem. Alguns dias para ver tudo. Essas pessoas, às vezes, me surpreendem muito. Cinco coisas que o Brasil tem e você provavelmente não sabia. Acelerador de partículas. Opa, coisa científica. Era 2008 e o mundo tinha seu primeiro contato com a avançada tecnologia dos aceleradores de partículas. Naquele ano, era inaugurado o grande colisor de Hadrons, mais conhecido pela sigla LHC. Coleção de Andros, ou como ele falou, sabe? Na Rússia, a gente chama Hadroni Collider. Eu até li muitos artigos sobre isso. Eu lembro quando apareceu, foi muito, tipo, uau, uau. Na fronteira franco-suíça, quem tem boa memória vai lembrar que a novidade surgiu com muita desconfiança e muita gente achava que os experimentos ali feitos poderiam criar um buraco negro. Mas o tempo passou e nenhuma das previsões apocalípticas se concretizou. A gente está vivo. Hoje em dia, os aceleradores de partículas não são assim tão raros. Tanto é que até mesmo aqui no Brasil, temos um. Não sabia. Ele fica na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Sério? Com 518 metros de circunferência, o Sirius não é tão grande como o LHC, mas é a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país, com uma tecnologia que hoje não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do Hemisfério Sul. Opa! As pesquisas e experimentos feitos no Sirius vão até o limite do permitido pela física e alcançam as menores escalas do universo. Eu estou pensando que tantas coisas têm únicas do Hemisfério do Sul e eles sempre acontecem no Brasil. Maior é essa coisa, maior é essa coisa mais grande, mais rico. Hemisfério do Sul, Brasil. E elétrons são acelerados para velocidades próximas à da luz. Dando origem a um tipo especial de luz, a sincroton, de amplo espectro e altíssima intensidade, que ajuda a revelar estruturas de vários tipos de partículas, orgânicas e inorgânicas, podendo ser usada em várias aplicações científicas, como medicina, biologia, agricultura e muito mais. Coisa séria. Em geral, a gente está aqui divertindo, divertindo. E hoje é hora de aprender coisas muito curiosas e sérias, importantes para a vida. Cratera de Impacto. Cratera de Impacto. Cratera de Impacto. Se você mora no bairro de Parelheiros, na cidade de São Paulo, está em uma região que foi o palco de uma queda de um corpo celeste há milhões de anos atrás. A cratera de Colônia tem 3,5 quilômetros de diâmetro e 300 metros de profundidade. Alguma coisa grandona caiu do céu? Ou o quê? Desde a sua formação, ela foi sendo preenchida com sedimentos e restos de vegetação, que constituem um verdadeiro arquivo das mudanças climáticas da região e do planeta. Ah, isso porque tantas chuvas em São Paulo pode ser? Pode ser? Os cientistas trabalham para decifrar todas as pistas que a cratera de Colônia dá. Mais especificamente, a pergunta que eles tentam responder analisando os sedimentos presentes na cratera é como evoluiu a Mata Atlântica nos últimos milhões de anos, ajudando a completar o quebra-cabeça da história da região. Uau! Para determinar se foi de fato um asteroide ou cometa que caiu e a idade aproximada da cratera, os cientistas colheram amostras de minerais específicos do solo, como o Quatsu e o Zircão. Eles só se formam em uma pressão superior a 400 quilobars e uma temperatura da ordem de 5 mil graus, condições que só são atendidas com uma forte liberação de energia como a resultante do impacto de um corpo celeste. Uau! Resta saber se foi um cometa ou um meteorito. Ou pode ser alguma forma da vida outra da outra planeta, porque eu estou uma sonhadora. Estação na Antártida. Uau! Sobre isso eu sabia. Sobre isso eu sabia que tem brasileiros na Antártida e eles são muito legais lá, trabalham, fazem coisas muito importantes. Isso é certo, vamos descobrir. A Comandante Ferraz é uma instalação de pesquisa brasileira que fica na ilha do Rei George, na Antártida. Apesar de não estar dentro do território brasileiro, a estação não poderia ficar de fora, já que muita gente ainda não sabe que o Brasil tem importância relevante nos estudos feitos lá no continente gelado. Eu sabia! Aparada em 1984 e totalmente remodelada no começo de 2020, o complexo conta com cerca de 100 habitantes. Todos os anos, a Marinha promove a troca dos ocupantes da estação, enviando uma nova equipe para o lugar. O Brasil é um dos 29 países presentes no continente que não tem governo, não pertence à nação alguma e é considerado uma área de preservação científica. São 17 laboratórios instalados, com dezenas de pesquisas sendo feitas, incluindo as que trazem benefícios para as áreas da medicina, como a formulação de medicamentos, da agricultura no desenvolvimento de novos pesticidas e da indústria na fabricação de produtos como anticongelantes e protetores solares. Isso é incrível, né, gente? Para as pessoas que gostam da ciência, imagina lá, não tem governo, ninguém irará tudo e você só trabalha com os colegas dos diferentes países e só 29 países, sim. E entre esses 29 países tem o Brasil, ui! Vulcão! Vulcão? Não sabia. Não, sério, tem? Sim, o Brasil possui um vulcão, mas não um vulcão qualquer. É o mais antigo do mundo. Oi! Ele se chama Amazonas, mas não há com o que se preocupar, pois está inativo e o que antes era uma região perigosa, hoje esbanja intermináveis áreas verdes. O vulcão fica em Uatumã, entre os rios Tapajós e Jamanchim, em uma região formada por rochas vulcânicas que mostram a potência do monte em seu auge. Estima-se que o vulcão Amazonas se formou há pelo menos 2 bilhões de anos e possuía um cone de 400 metros de altura no auge de sua história. Hoje, só a cratera de 22 quilômetros de diâmetro está escondida sob uma densa vegetação. Muita coisa, né? Eu nunca vi na vida real nenhum vulcânio, então não sei. Mas como regra, de novo, mais velho do todo o planeta, do todo o mundo, está no Brasil. Mais alguma blá blá blá, qualquer coisa, no Brasil. Cidade Perdida? O que significa? De fato, a região amazônica esconde muitos segredos e mistérios. Além de vulcões, um dos segredos mais bem preservados de lá é a Cidade Perdida de Kuriguku, também conhecida como X11. Essa antiga cidade pré-colombiana fica no Parque Indígena do Xingu e chegou a ser o lar de 50 mil habitantes, tendo seu auge há cerca de 1.500 anos. Hoje é considerado um rico sítio arqueológico, com estradas, trincheiras e resquícios de fortificações. Assim como outras populações nativas do continente americano, o povo que habitava a cidade sofreu com a entrada de doenças trazidas pelos europeus, como a cachumba e a varíola, mas a população não foi totalmente dizimada e resistiu ao avanço das conquistas europeias. Os remanescentes do povo que habitava a cidade são chamados de Kuikurus, um povo que ainda preserva o idioma da antiga população, bem como alguns hábitos, como o cultivo da mandioca. Esses tribos indígenas, mais um outro assunto tão interessante para mim que eu não aprendi ainda, mas espero que vou. Gente, eu sabia, só uma coisa dessas cinco coisas. Ao menos uma eu sabia, eu não tão perdida para esse mundo. Agora fala nos comentários quantas coisas você sabia já dessa lista. E claro, inscreve-se no meu canal, deixa like e vamos encontrar no próximo vídeo. E qual o próximo vídeo? A gente vai encontrar isso ou isso. Até mais, gente. Beijos. Tchau, tchau.